Tenho que te dizer, não consigo me esconder Na minha cabeça só penso em você Parece uma cena que me alucina, que me contamina E invade todo o meu ser Eu sei que eu fico louco no sufoco Te querendo mais um pouco, imaginando como deve ser Eu sei que sem você não dá Eu sei que sem você eu não vou ficar Eu sei que você é o beijo, que me alucina Me tira todo o ar, só resta a minha rima E você que eu canto vem me faz enlouquecer Me faz enlouquecer Preciso do seu beijo, é você que me alucina Me tira todo o ar, só resta a minha rima E você que eu canto vem me faz enlouquecer Me faz enlouquecer Já é madrugada e eu aqui Imaginando o seu beijo te fazendo rir Bristando nas histórias de quando eu estava aqui Tentando entender quanto tempo eu perdi Abra essa caixinha, o filme rola Você queimando debaixo do meu pedredom Só você me faz enlouquecer Você sabe que eu só quero você Eu sei que você é o beijo, que me alucina Me tira todo o ar, só resta a minha rima Por você que eu canto vem me faz enlouquecer Me faz enlouquecer Preciso do seu beijo, é você que me alucina Me tira todo o ar, só resta a minha rima Por você que eu canto vem me faz enlouquecer Me faz enlouquecer Vem pra minha vida, você me ensina Não vacila, quero noite e dia Eu não posso esperar Esquece tudo e vem que eu só quero você Esquece tudo e vem que eu só quero você Já passou da hora, essa nossa história É agora só, agora vem que agora eu vou se eternizar Esquece tudo e vem que eu só quero você Esquece tudo e vem que eu só quero você Preciso do seu beijo, é você que me alucina Me tira todo o ar, só resta a minha rima Por você que eu canto vem me faz enlouquecer Me faz enlouquecer Preciso do seu beijo, é você que me alucina Me tira todo o ar, só resta a minha rima Por você que eu canto vem me faz enlouquecer Me faz enlouquecer Preciso do teu beijo Preciso do teu beijo Preciso do teu beijo Preciso do teu beijo Legenda Adriana Zanotto